Música Amar eu sando em você E de repente ouvi tocar Devei um susto quando vi O seu nome escrito ali Na tela do meu celular Eu não sabia o que fazer Nem tive tempo pra pensar melhor Fiquei com medo de atender De ouvir você dizer Que preferia ficar só Mas eu precisava saber O que você estava pensando E a medo me deixar Você ainda estava me amando Então atendi Me surpreendi Com o que me falou Que não me esqueceu Que ainda sou eu O seu verdadeiro amor Nessa hora chorei Eu não segurei A minha emoção Disse que está com saudade E que sou a verdade No seu coração Música